Oi gente, bom dia a todos, deixa eu ver aqui, ah está passando, muito bem, hoje vamos conversar um pouquinho sobre NR20, segurança no trabalho, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, essa é uma norma nova, ela foi revisada, ela foi bem revisada, pode se dizer, mudou bastante coisa, em dezembro do ano passado, é a primeira vez que eu leio, depois que alterou, e olha, eu falo que mudou bastante coisa, ela ficou até mais agradável de se trabalhar, mas assim, ela é um pouquinho pesada ainda, mas ficou até agradável, antes era bem chata, bom, enfim, então vamos lá, ela é uma norma que trata sobre a prevenção, se isso trabalha com inflamáveis e combustíveis, e ela faz uma definição do que é o inflamável, do que é o combustível, né, pra ela, abrangência é total, né, extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis, projeto, construção, montagem, operações, manutenção, expensão, etc, 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 isso pra inflamáveis e isso também pra líquidos, né, ela apenas não se aplica pra questões assim de extração, mas de plataforma petrolífera e extração de gás de subsolo marinho, né, então aí não, porque aí existe a NR37 que cuida disso daí, e não a NR20, tá, bom, é, aí ele entra algumas definições, o que que é, pra ela, o que é líquido inflamável, líquido inflamável são os líquidos que possuem ponto de fulgor, e vocês lembram que é ponto de fulgor, né, eu não preciso lembrar isso pra vocês, não é verdade? Só que não, né, ponto de fulgor é aquela temperatura que o combustível, né, no caso aqui, o inflamável, ele começa a liberar vapor inflamável que na presença de uma chama piloto, ela inflama, mas se você tirar a chama piloto, ele apaga, né, isso é o ponto de fulgor. Então o ponto de fulgor é de 60 graus, é menor ou igual, menor ou igual a 60 graus Celsius, né, Aí também tem uma equiparação de outros líquidos, né, com ponto de fulgor superior, mas quando armazenado e transferido, aquecido, aí temperaturas iguais e superiores ao seu ponto de fulgor, eles também se, eles se equiparam a líquidos inflamáveis. Os gases inflamáveis, né, aí, gases que se inflamam com o ar a 20 graus Celsius, né, é uma pressão de 101,3 quilo Pascal. Líquidos combustíveis, aí os líquidos combustíveis, que são líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus e menor que 93 graus Celsius, tá? Então essa definição aí, eu acho que não é importante vocês decorarem isso, Mas numa aplicação dessa NR, a primeira coisa que vocês tem que olhar é o seguinte, se se aplica aí, ele tá encaixado aí? Não tá, então não se encaixa nessa NR, beleza? Porque ela é pra líquidos e combustíveis, né, perdão, pra líquidos inflamáveis e combustíveis, líquidos e combustíveis. Os gases inflamáveis também se equiparam, mas assim, cuidado, porque pode não ser, é, pode, é, de repente nem tudo aqui pode ser aplicável, né. Bom, mas enfim, a maior parte é, aí existe uma classificação, classe 1, classe 2, classe 3, né, não vou ficar lendo isso aqui pra vocês, né, Mas basicamente a classe 1 é menos perigoso, classe 2 é mais perigoso, classe 3 é muito mais perigoso, basicamente é isso. Eu acho que um, uma, é, ele tem, todas as classes ele tem uma divisão quanto à atividade e quanto à capacidade de armazenamento. Então existe condições de armazenagem, gases inflamáveis acima de 2 toneladas até 60 toneladas, a classe 1. Aqui, gases inflamáveis de 60 a 600, a classe 2, na armazenagem, acima de 600, a classe 3. Então classificar como, no critério de capacidade de armazenamento e classificação no critério de atividade, o que é? Ah, é um posto de serviço, um posto de combustível, classe 1. Ah, é uma engarrafadora, uma indústria engarrafadora de gases inflamáveis, é classe 2. Ah, é uma refinaria, é classe 3, entendeu? Então tá aqui, é desse jeito que funciona. Aí ele vem com as considerações, né, nos projetos das classes 1, 2 e 3 tem que contar no mínimo, né, o projeto tem que contar no mínimo. Manual de operações, planta geral da localização das instalações, fichas com os dados de segurança dos produtos químicos, isso de forma bem sintética, né, evidentemente. Especificações técnicas dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos, né, plantas, desenhos, especificações técnicas, etc, etc. Identificação das áreas classificadas, a área com risco de incêndio, de explosão, é a área classificada, mas tem que fazer o processo de classificação. Então, um especialista vai fazer isso, ele vai definir que se é zona 0, zona 1, zona 2, a gente já falou lá atrás, nós falamos isso, né, eu acho, pelo menos, acho que eu falei sim. É, lá em sinistros, é, eu acho que em sinistros 1, talvez, ou 2, acho que 1. No projeto, é, também tem que ser observado as distâncias seguras, né, distâncias de segurança, isso em função, aqui ele fala em função das normas técnicas nacionais, antes dessas distâncias estavam na IT20, agora não está mais, tiraram, né, ainda bem, porque isso daí é detalhamento técnico, isso daí tem que ser a BNT, né, não faz muito sentido a gente deixar em norma reglamentadora, né, é muita coisa. Aí o engenheiro responsável que vai responder por isso, né, não é, gente. O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrente de avançamento, incêndios, explosões, enfim, o projeto tem que contemplar isso, né, não pode ter um projeto de um, de um, de uma instalação, é, de combustíveis inflamáveis que não contemplem o combate a incêndio lá, né, ou o, 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 o contorno ou o controle de um derramamento, né, de combustível, não tem nem cabineatro, né, tem que ter, né, de que de contenção, tem que ter essas, pelo menos essas coisas tem que ter. Os projetos também, ele tem que contar com a utilização de metodologias de análise de risco, é, para identificação de necessidade e medidas de proteção complementares, né, e é legal que lá no final ele fala um pouquinho, eu não vou estar falando talvez isso com vocês, mas ele fala um pouquinho sobre técnicas de análise de risco, bem, bem interessante isso daí, né, é, que eu acho que vale. Bom, é, é, modificações ou ampliações? É, toda modificação ou ampliação, ela precisa ser precedida do estudo de análise de risco, tá, é o que é previsto aqui. No processo de transferência, enchimento de recipientes, é, tem que ser definido medidas preventivas para eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis, óbvio, né, porque é combustível, inflamável é combustível, se tiver emissão de vapores para a atmosfera, você vai gerando uma, uma área explosiva, né, uma atmosfera explosiva. Controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática. Então, olha só, é uma área classificada, pode ter acúmulo de gases e vapores inflamáveis lá, com certeza. Então, uma das coisas que tem que ser tomado cuidado, evidentemente, é com a geração de eletricidade estática. Essa eletricidade estática, ela acontece no caminhar, ela acontece na roupa, né, depende da roupa que se usa, pode ficar carregada eletrostaticamente, é, equipamentos, tem que ter um aterramento bacana, é, bom, e aqui não fala ainda das ferramentas, né, mas a verdade é, tudo que se usa nessa área aí tem que ser para a área classificada, né, conforme, evidentemente, um, 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 um programa, né, um, um, um trabalho de classificação de área para saber o que é que precisa, tal. É, Prontuário de, da instalação, né, bom, tem que ter um prontuário, a previsão de existir, esse prontuário tem que ter pelo menos o projeto da instalação, o plano de inspeção e manutenção, a análise de riscos, é, o plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões, ele fala também aqui de fontes de emissões fugitivas, né, é, principalmente a questões, assim, de, é, estática, né, e planos de respostas à emergência, tá, então isso tem que estar lá no prontuário das instalações, é, análise de risco das instalações, classe 2 e 3, deve ser coordenada por profissional habilitado com proficiência no assunto, é, essa 2 e 3, a 1, ele já não fala isso, entendeu, porque a gravidade da 2 e 3, lembra, classe 2 é envasamento de gás, essas coisas, né, e classe 3 são refinarias de petróleo, então, é, você vê assim que a necessidade de profissional habilitado com proficiência no assunto, é, realmente, ela é predominante, né, a classe 1, ele não fala aqui, né, ele não fala exatamente, então, mas tem que ter também, evidentemente, uma, é, análise de risco na classe 1 também, lógico, sempre tem que ter, né, é, as análises de risco tem que ser preferencialmente, lógico, elaborada por equipe multidisciplinar com conhecimento das aplicações de metodologia, dos riscos, das instalações, e tem que ter também, pelo menos, um trabalhador com experiência na instalação, né, porque é a pessoa que conhece a instalação, mas não adianta só colocar gente que conhece, viu, gente, porque, às vezes, as pessoas estão muito, é, é, condicionadas, muito presas naquele, no dia a dia, e acaba não fluindo, é, desculpa aqui falar da classe 1 sim, ó, olha, nas instalações classe 1 deve ser elaborada análise preliminar de risco, de perigo de risco, APR, né, ou APP, e ele não fala em relação ao profissional habilitado, né, só fala das classes 2 e 3, que tem que ser com profissional habilitado, com conhecimento, inclusive. Bom, as análises de risco devem ser revisadas no prazo recomendado pela própria análise, né, a medida que você faz a análise, você vê quanto em quanto tempo tem que ser feito novamente, é, ou pelo menos quem está fazendo, né, o, caso ocorra modificações significativas no processo, é, se houver uma, uma solicitação do SESMIT ou da SIPA, aqui eu acho que é um pouco estranho, né, o SESMIT sim, porque tem conhecimento, mas a SIPA é um pouco estranho, é, mas tudo bem, né, acho um pouco estranho isso aí, mas beleza. Por recomendação decorrente da análise de acidente ou incidentes, né, se ocorrer alguma coisa, então precisa, e quando o histórico de acidentes ou incidentes, a SESMIT exigiu, né, são os momentos que tem que fazer uma revisão. Sobre a segurança operacional, o empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados os procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde do trabalho, né, aí ele vem aqui que, nas classes 2 e 3, deve possuir instruções claras para, é, a fase de pré-operação, operação normal, operação temporária, operação de emergência, parada normal, parada de emergência, parada pós, operação pós-emergência, porque assim, a verdade é, alguns processos, ah, vai operar, é, é, vai operar, é, normal, tem que ter uma instrução como operar normal, temporário, também tem que ter, eu concordo que tem que ter, né, emergência, uma operação em emergência, tem que ter também, né, então essa é a ideia, porque essas operações, elas podem se diferenciar entre si, né, e às vezes diferencia quem opera, né, para a classe 3, é, a IT, e a NR, ela prevê que o empregador deve dimensionar o efetivo trabalhador suficiente para a realização das tarefas com segurança, né, tomar cuidado com essa questão até pouca gente, né, então está aqui uma previsão de, a necessidade de você ter pessoas suficientes, né, o plano de inspeção e manutenção, ele tem que abranger no mínimo o tipo de intervenção, procedimento de inspeção e manutenção, o cronograma anual, a identificação dos responsáveis, identificação dos equipamentos críticos para a segurança, e sistemas de equipamentos de proteção coletiva individual, isso tem que estar no plano de manutenção, né, que é a manutenção das inspeções das instalações. e ele tem que também ser periodicamente revisado, né, e atualizado. Bom, aqui fala um pouquinho da fixação de prioridade, de periodicidade, né, mas é meio óbvio, né, previsto em norma regulamentadora, recomendação do fabricante, questões, assim, de segurança do trabalho, elaborado pela CIPA ou pelo SESMIT, né, enfim, é, eu acho que isso é meio óbvio. As atividades de inspeção e manutenção devem ser realizadas por trabalhadores capacitados e apropriadas a supervisão. Então, aqui já começo a falar em capacitação, tem que ser, gente, é área classificada, não pode, quando a gente fala em área classificada é complicado, sabe, não é todo mundo que pode mexer, dar manutenção, pode fazer instalações em áreas classificadas com risco de incêndio e explosão, tem que ter capacitação específica. O eletricista, por exemplo, ele tem, é totalmente diferente, o eletricista para uma área dessa é totalmente diferente do eletricista de uma área convencional, industrial, no sentido dos cuidados, né, então ele tem que ter essa capacitação, porque o eletricista convencional, assim, que não é preparado, capacitado para trabalhos em áreas classificadas, ele não tem o portfólio de cuidados de segurança, sabe, ele não tem, ele não é normal dele. Ele está preocupado em um levar choque e tal. Aqui, ele tem que estar preocupado em um gerafaísca, então é, em um ter um superaquecimento, ele tem que saber que peça que ele coloca, não pode ser, ele não pode improvisar, tem uma série de coisas aqui, que tem, é muito necessário ter capacitação mesmo, tá, não é brincadeira isso. Deve ser elaborado permissão de trabalho para atividades não rotineiras, de intervenção nas instalações, baseado em análise de risco, nos trabalhos que possam gerar chama, calor, centelha, ou ainda que envolva o seu uso. Em espaços confinados, né, aí de acordo com a NR33. Envolvendo isolamento de equipamentos de bloqueio e etiquetagem, NR10, né, principalmente. Em locais, o loto, né, local de tag-out. Em locais elevados com risco de queda, NR35. Com equipamentos elétricos, NR10. E cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem, né. As atividades rotineiras de inspeção devem ser precedidas de instrução do trabalho. Então, olha só que legal, aquilo que é rotineira, instrução do trabalho. Aquilo que é eventual, tem que ter permissão de serviço. O plano de inspeção e manutenção deve contemplar tubulações de água utilizadas para combate a incêndio. Né, esses dias eu vi lá o... Eu vou mostrar para vocês, não tem nada a ver, mas eu vou mostrar. E tá aqui, ó, é YouTube. E vocês já devem ter visto, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. É de incêndio, né, mas é incêndio atacadão. Já ouviram falar de Campo Grande? Eu não sei quando foi, não, mas deve ter sido... Ah, e foi há pouco tempo, uma semana. Tá aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Aqui é isso. Não sei se esse daqui é o próximo, vamos ver. Gente. Cadê a água? Pegou fogo nesse atacadão aí? Porque, efetivamente, aí o fogo, o princípio de incêndio, daria para ele ter apagado. Tá certo que a labareda tá alta, mas talvez ele conseguisse apagar isso daí, né? Só que é o seguinte, não deu. Não tinha água. O Drante não funcionou. Destruiu a loja lá do atacadão em Campo Grande, né? Então, assim, não dá para a gente não considerar a questão dos sistemas de hidrante, né? Num local que tem risco de incêndio, de explosão, né? Com eras classificadas. Aliás, não dá para... Isso aí, em toda instalação, devia ter isso, né? Mas, enfim. Nas operações de soldagem, corte a quente, com utilização de gases inflamáveis, as mangueiras devem possuir mecanismo contra retrocesso de chamas nas saídas do cilindro e chegada do maçarico. Eu já falei isso com vocês lá em sinistros, né? Sobre aquela válvula antra retrocesso de chama, né? Válvula corta a chama que tem que ter nos sinos de acetileno, né? Bom, sobre inspeções de segurança e saúde, né? No ambiente de trabalho. As instalações classes 1, 2 e 3 para extração, produção, armazenamento e transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos em combustíveis devem ser periodicamente inspecionados com foco na segurança e saúde no ambiente de trabalho, né? Deve ser elaborado o cronograma de inspeções, as inspeções devem ser documentadas e as respectivas recomendações com estabelecimento de prazos e de responsáveis para a sua execução, tá? Então tá aí. Tem que ser feita toda a documentação e se tiver pendência tem que ser registrado, né? Tem que estar documentado sempre. O tipo de capacitação, aqui falando um pouquinho de capacitação dos trabalhadores, está condicionada a atividade desempenhada, então ele tem vários níveis de capacitação para vários níveis de trabalhadores, né? A classe da instalação é o fato... Tem que estar condicionada a classe da instalação e é o fato do trabalhador adentrar ou não na área para ir manter ou não contato direto com o processo, tá? Aí tem uma tabela lá no anexo 1 que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. E aí os tipos de capacitações estão aqui, ó. Curso de iniciação sobre inflamáveis e combustível, curso básico, intermediário, avançado 1, 2, parece curso de inglês, né? Não é? Básico, intermediário, avançado, parece curso de inglês. Mas é isso mesmo, tá? É a mesma ideia, né? E aí ele faz aqui uma ideia, basicamente, ele fala aqui, os cursos previstos, né? O conteúdo programático deve contemplar conhecimento de utilização do sistema de segurança contra incêndio, contra amáveis e tal. Aí ele fala aqui, os trabalhadores que trabalham nas classes 1 a 3 e não adentro na área, né? Devem receber informações sobre os perigos, riscos e sobre processos para situações de emergência. Aí ele vem, que o curso sobre inflamáveis e combustível deve ser realizado pelos trabalhadores que trabalham também nas classes 1 a 3 e adentro na área, né? Mas não mantém contato direto, tal. E os que... Aí ele fala do básico, né? Que tem que ter... Que caso eles venham, aqueles que fizeram o básico, venham precisar do intermediário, eles fazem um complemento de 8 horas. Depois eles falam de intermediário, se eles precisarem do avançado 1, faz o complemento de 8 horas. Se tiver o avançado 1, caso queira ir para o avançado 2, faz o complemento de 8 horas. Então, é uma ideia de modular, né? Ele não tem que fazer tudo de novo, isso é bem legal, né? Deve ser realizado o curso de atualização, quando o histórico dissidente assim o pedia, em até 30 dias, quando ocorrem modificações significativas, em até 45 dias, quando ocorrem ferimentos, em decorrência de explosão ou queimaduras de segundo grau ou terceiro grau, e que necessite intervenção, internação hospitalar, em até 90 dias, quando ocorre morte de trabalhador. Gente, eu não entendi isso, juro por Deus que eu não entendi. Porque para mim está tudo o contrário, né? Eu, aqui, ó, para mim, não sei, eu posso ter equivocado, mas se ocorreu morte, tinha que ser imediatamente, né? Então, eu acho que em até 90 dias, em até 30 dias devia ter quando tem morte, e até 90 dias quando ocorrer modificações significativas. Mas eu até entendo que também se houve a modificação significativa, tem que fazer logo. Eu só não entendi essa dinâmica de prazo, honestamente, eu não entendi. Bom, mas enfim, deve estar certo. Mas eu não entendi esses prazos aí. Eu não entendi o nexo dos prazos, tá? Entendi que você tem prazo, mas não entendi o porquê tem esses prazos, né? Porque eu penso o seguinte, morrer alguém, três meses depois você vai treinar porque morreu alguém? Não faz sentido, né? Bom, paciência. O empregador deve implementar medidas específicas para controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis, né? E os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor, centelha, né? E etc. Deve ser precedido de permissão de trabalho. Então, a preocupação com detonação, né? O empregador deve sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosfera inflamável, né? Aê, proibido o uso do celular. Não só o celular, né? Os veículos que circulam nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis devem possuir características apropriadas ao local e serem mantidos em bom estado de conservação. Então, sobre os veículos, eu não tenho muito a acrescentar, porque eu não tenho uma ideia formada sobre isso, né? Porque, evidentemente, um veículo que vai andar em uma atmosfera explosiva, ele, em tese, ele teria que ter alguns cuidados. Então, por exemplo, não dá pra usar um equipamento elétrico, né? Sabe uma empilhadeira elétrica, por exemplo? Não dá, porque ela é faiscante e gera muita faísca. Só se usar uma tecnologia que não gere faísca. Mas, no geral, essas empilhadeiras geram faíscas. Não daria pra usar, né? Teria que ser uma empilhadeira a combustão interna. Mas mesmo a combustão interna é um negócio que é meio estranho, né? Então, tem que parar pra pensar um pouquinho. Honestamente, isso daqui eu fiquei um pouco no vácuo aí pra explicar pra vocês. Não sei. Não sei. Honestamente, não sei. Acho que usa combustão interna, veículo combustão interna. É o que eu acho que usa. O empregador deve elaborar plano que contemple a prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões nos locais sujeitos a atividades dos trabalhadores. A identificação e controle das fontes de emissão fugitivas. O plano deve ser revisado por recomendação da segurança, né? Ou da análise de risco. Quando ocorrer modificações significativas. Quando ocorrer vazamento, derramamento, incêndios e explosões. É que falhou, né? Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustível devem possuir sistemas de contenção de vazamentos ou derramamentos. Dimensionados e construídos de acordo com a nova técnica, né? Isso é bacia de contenção, dique de contenção. Que é o que falo aqui. No caso de bacia de contenção, é vedado o armazenamento de materiais, recipientes e similares no seu interior. Exceto nas atividades de manutenção e inspeção. É que o pessoal é danado para querer guardar as coisas dentro desses ambientes. Mas não pode, né? O empregador deve elaborar e implementar o plano de resposta a emergências que contemple ações específicas a serem dotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos e combustíveis, incêndios ou explosões. O plano de resposta à emergência tem que ter, pelo menos, referencial técnico, nome e função dos responsáveis pela elaboração do plano, estabelecimento dos possíveis cenários de emergência, procedimentos de resposta à emergência para cada cenário e cronograma, metodologia e registro da realização de simulados. No caso que os resultados das análises de risco indiquem a possibilidade de ocorrência de um acidente que transceda ou transpasse o limite das instalações da edificação, o empregador deve incorporar no plano de emergência ações que visem a proteção da comunidade checa com o vizinho. Então, ele tem a obrigação de estender o seu plano. Aí vem o plano de auxílio mútuo também, ele entraria bem aqui. O plano de resposta a emergências deve ser avaliado após a realização de exercícios simulados. E os exercícios simulados, eles têm que ter periodicidade no mínimo anual, mas pode ser reduzido em função da observação da necessidade. Sobre ocorrência, o empregador tem que comunicar à unidade descentralizada do Sistema Federal de Inspeção de Trabalho e ao sindicato da categoria predominante. Qualquer ocorrência de vazamento incende ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos combustíveis, que tenha como consequência a morte, o ferimento de decorrência de explosão, queimaduras de segundo e terceiro grau, que precise de internação hospitalar, e acionamento do plano de resposta. Se precisar acionar o plano de resposta em emergência, também tem que comunicar que precisou usar. A comunicação tem que ser encaminhada até o segundo dia útil. Isso é importante para vocês, tá gente? Porque isso, certamente, se você trabalhar em uma empresa assim, vai estar na tua mão. Após a ocorrência, e deve conter nessa comunicação o nome da empresa, o endereço, o local, o data, a hora da ocorrência, descrição da ocorrência, informações sobre os inflamáveis, líquidos, combustível e outros, nome e função da vítima, procedimentos de investigação adotado, consequências e medidas emergenciais adotadas. E acabou. Aí vem o anexo 1, que são os critérios de capacitação dos trabalhadores, né? Então, aqui tem instalação classe 1, classe 2, classe 3, está invertido aqui, né? A atividade é aqui embaixo, né? Então, atividade específica, pontual e de curta duração, manutenção, inspeção, operação e atendimento à emergência, segurança e saúde no trabalho. Então, tem que fazer aqui o curso. Aí tem o curso, né? Olha, é pontual, de curta duração. Classe 1 tem que fazer o básico, o básico e o básico. Só que o classe 1 é 4 horas, o 2 é 6 e o 3 é 8. Segundo esse saldo do trabalho, tem que, classe 1 não precisa, mas classe 2 tem que fazer o específico, tá vendo? De 16 horas e de 14 a 16 horas. E assim por diante. O critério para atualização, então a gente tem aqui o curso. O básico tem que ser trienal, com carga horária de 4 horas. O intermediário, aí depende da classe, 4 horas também. Pode ser trienal, bienal. O avançado 1, bienal, 4 horas. E o avançado 2, anual, 4 horas. Aqui o conteúdo programático, eu não vou estar lendo o que tem aqui. Se você tiver curiosidade, depois você dá uma lida. Aqui tem algumas instalações que são exceções, em função de capacidades. E uma tratativa sobre tanques de líquidos inflamáveis no interior de edifícios. Existem algumas considerações sobre esses tanques. Aí vem o glossário e acabou. Ah, isso aqui, as metodologias, eu acho legal. Porque eu acho que vocês têm que conhecer, gente. Essas metodologias, né? Assim, se você não aprendeu, precisa aprender. Se você não vier aprender, eu não sei. Não sei se alguém, por exemplo, eu não abordo essas metodologias dentro das minhas disciplinas. Talvez o Bocato aborde, não sei. Mas você tem que conhecer a PR, o IC, o What If, o Hazop. É FEMEA ou AMFE, tanto faz. Análise da árvore de falha, análise da árvore de evento, que é muito parecido. E análise contratativa de risco, AQR. Eu, honestamente, não conheço tudo, não. Eu conheço a PR. Eu conheço esse EC, muito fácil, né? Hazop, eu conheço. Porque o Hazop, o Hazap, ele é muito parecido com o FEMEA. É muito parecido com o FEMEA. Análise de árvore de falha, eu conheço. Esse análise de árvore de eventos é muito parecido com a árvore de falhas. Muito parecido. Então, é só um momento que você aplica um e o que eu aplico outro. Esse aqui, o GEN, eu não conheço não. Então, isso aqui eu acho que era interessante conhecer. Se você tiver condição de dar uma estudadinha. E é isso, gente. Muito obrigado pela paciência e até a próxima.